No mundo busquei Mas não preencheu-me Canções tão vazias Tesouros que um dia se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito Em seu amor Não há nada Não há nada Não tenho medo Dispor minhas fraquezas Defeitos e falhas Não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Tu és tudo o que eu preciso, Deus Não há nada Nada melhor Nada melhor Não há nada Nada é melhor que meu Deus Torna o mundo em festa A vergonha em glória Traz belezas Traz belezas As cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro O Senhor Faz de ossos Faz de ossos soldados Faz no mar um caminho O Senhor O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer A vergonha em glória Não há nada 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 De aqui Meu Deus Traz a vida ao sepulcro Faz de ossos soldados Faz do mar um caminho O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Se nós queremos O Senhor pode fazer Se tu pode fazer Ou se tu pode ser Amar, se alegre, se alegre, se alegre Dança, dança, dança pro seu amor essa noite Tudo a ti Tchau 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 Tchau